Então se tá level 19 já, vamos pegar essa ideia aqui, tem as mecânicas, demorou. Você assistiremos? Tem uma rotina de treino? Qual que é a pira? Não, porque eu não tenho muito tempo, eu trabalho praticamente o dia todo, mas eu vou procurar assistir mais. Tá, sua sensibilidade é confortável, parece que você tá dando umas mini remadas pra fazer os bagulho. Ela é bem alta, na verdade, é porque, tipo, eu uso mais o meu pulso, aí às vezes dá um, tipo, eu não sei explicar, mas parece que ela é baixa, mas não, ela é bem alta, na verdade. Tá, que aqui, ó, primeira, pegou a primeira aqui, você podia ter fechado já pra defender, tá ligado? Tipo, já deu pra ter uma ideia de que era o rush B, padrãozinho da Ancet. Eu tenho que dar um all-in aí, mas não foi muito inteligente. É, porque você tinha um parceiro no Bomb que poderia te ajudar nesse all-in, tá ligado? Só que, tipo, claramente ele não tava de frente, ele fez smoke vazou. 11 HE no B. Eu que deu essa calma, isso que eu f***. Tem rolar bastante Ancet, né? Tem. Graças a Deus. Eu vou fazer mais conteúdo da Ancet, né, GC lá. Ancet é um mapa que eu não domino, tá? Jorri, muito pouco. Mas não tem domina também. Galera, joga porque tá ficando confortável no mapa. Só sem fazer a smoke janela só, é o que eu sei. Molo fechado. Essa Molotov, às vezes, ela fica um pouquinho ruim. É boa aí sempre estar bem lá aqui, ó. Ou fazer ela complicar. Eles conseguem passar, né? Ou se você reconcegue. Toma pouco dano, toma, acho que é 11 de dano, cantinho da Molotov. Mas só no mirage. Olha lá, olha como essa Molotov, ó, a Molotov estourou, ele apagou e não tomou um de dano. É, e ela estoura muito no fundo. Nem se eles quisessem nem apagar, a gente precisava, sabe? É, e a treta é, eles apagarem ou não, não ajuda em nada. Quando você bola na frente, eles apagarem e atraparem eles, tá ligado? Hum, isso aqui é. Tipo assim, tem dois motivos pra gente Molotovar fazendo anti-hush. Primeiro é óbvio, o dano, né? Se o cara passar na Molotov, ele acaba tomando um dano considerável que ajuda a gente a matar, às vezes, num HS só. O segundo ponto é que, normalmente, se o cara apaga, a smoke vira um alerta. Então você já sabe que vai ser ali. O terceiro ponto é justamente a linha de você Molotovar em lugares que esse smoke vai atrapalhar. Com exceção, tipo assim, tem algumas posições que vale a pena você molar avançado. Se o cara apagar, tipo, você vai vir com um flash pra bater em cima dele. Até aí, beleza, porque a flash corrobora com a sua ação. Entendi. E nessa Molotov também, eles aparecem pra mim primeiro, né? Se eles ruxarem essa aí. Aparece e eles apagam, eles vêm saindo de uma smoke, né? Então a vantagem é total sua. Safe, safe. Deixa eu pegar aqueles de carinha. O bagulho é nóis. Então belezinha, tá indeciso aqui, né? É, não sei onde os caras estão. Não pegou nenhum, não é isso. Não pegou nenhum, não é isso. O cara não dominou escuro. Pode crer. Tá. Ah, que se divertiu. É, tipo, por ser um eco, eu fiquei com coragem. Mas não sei se numa armada eu faria isso, não. Principalmente porque a gente tava sem filo escuro ali. Isso é normal. Tá, você tá repetindo bastante essa primeira jogada diante de hoje. Você não variou nenhuma H.E. pra direita ainda. Cinco rodadas já, seis rodadas já. É que eu não... Eu realmente não manjo essa H.E. pra direita. Tá. De baixo pra cima, como a Molotov queimando, a visão é sempre pior. Como, por exemplo, na rampa da Vertigo, dá pra molar o meio da rampa e abrir de CT, que é vantagem. É, por conta do... O fogo, ele pega, né? 100% de baixo pra cima, né? Sabe, José? Olha, vem a análise de outras pessoas que têm me ajudado bastante na minha gameplay. Conte o do God. Essa flecha, se você for abrir rampa, ela é meio estranha, não é? Ela não pega? Não, não é questão de pegar. Você tá bangando pra direita, pra mim na esquerda. Ah, pra esquerda. Os caras vão estar anti-flash na prova mesmo. Os caras estão mirando pra esquerda, por que você bangou na direita? Tá ligado? Pra esquerda, pra esquerda. Você tem que bangar assim, se você for dominar o escuro, alguma coisa do tipo. É pra galera que tá mais avançada aí na região da varanda, né? Exatamente. Tá, beleza. Opa! Bad time. Nossa, isso aí eu... Mano, o começo de tela é sempre a mesma coisa. A WP é sempre jogar por trás, mano. No quadrado ali. Qualquer rush você se fodeu. Você vai ter um tiro e tem que rezar pra cercar o primeiro e torcer pro segundo tá muito atrás. E ainda posso tomar flash, né? Não, você vai tomar flash com toda certeza. Você renovou uma smoke que tá errada também, né? É, acho que foi flash também. Nossa, foi muito fundo. Mano, tem uma smoke na brecha aí, viu, rapaziada? Cuidado. Essa aí foi foda. Ficou uma brecha. Ficou um gapzinho, um gapzinho pequeno também. Pequeno início, né? Aí é foda. Esse ET que eu acho que eu desisti, acho que eu mandei o cara voltar. É, mas o jogo começou muito de pegada. Você smokeu pra beitar o parceiro, né? Aham, sim, sim. O lado bom é que você segura um pouco da info. O lado ruim é que é tipo assim, agora você precisa do escuro dominado, tá ligado? É, eu tô tipo de dois lados aqui. Não, é porque você tá de AWP. Por que que acontece, mano? Isso aqui vai te dar um desconforto fudido, velho. Se você tá de assalto, não tem problema. Porque sua movimentação não depende de um tiro, tá ligado? Mas agora, ó. Ó o AW se fudendo, ó. O assalto sai rasgando. O AWP, se errar o tiro, esqueça. A minha assalto, o cara tava desatento ali. Ele podia ter me matado. De live. Ai, que pecado. Mas sabe que acertou o varado. Ó, aqui, recuo base, mano. Ó você se colocando nessa situação de desconfortável de novo. Aqui a sua situação é trocar tiro. Olha a distância do backup. Se você recuo a base e pega a mira da rampa, você ainda consegue pegar duas kills tranquilo. Agora, ó. E aí? Você escolheu desconforto, velho. É, eu fiquei bem repetido em relação às posições. Eu variei bem pouco. É, mas aqui é a primeira vez que você vem pra nenhuma. Normalmente você tá jogando na frente da smoke. Você tá fazendo agora. É, eu normalmente faço muito isso. Eu... Tipo, se eu vejo que eu tô contra um time que não spamma muito tiro, eu fico na smoke mesmo. Ai, mano. Tá, molo fundo agora. É, o clique aqui ia ser bom, né? Vai gritar. Tá, molo fundo agora, cara. Ai, que se surpreendeu. Quando você volta pra linda smoke, você para de... Tipo, tira o pensamento, tá ligado? O CT, o que a gente viu aqui, mano? Repetivo demais, tá ligado? Claramente não conhece muito o mapa. Então assim, jogando muito aberto o tempo inteiro, né? Tá muito exposto. O uso de granada, tipo, repetitivo. Mas, tipo, consciente, pelo menos. Parecia estar sempre... Sempre consciente. O CT foi muito mais do mesmo, assim, mano. O posicionamento de mira parecia estar ok. Tipo, conseguiu soltar até uns HSzinho legal. Matou bastante. Esse excesso de confiança meu de ficar de peito aberto no Antimax é muito pra fazer isso também. Tava num fluxo bom de kill. É, mas é uma questão de equilíbrio, né? Tipo, se você... Quando você pega um time que joga um pouquinho melhor, se você não consegue manter isso, é bom você saber jogar de outro game. Mano, por que coletiu um aqui? Eu tinha dinheiro pro dois? Ah, eu comprei bomba. Acho que eu comprei bomba. Tá, mas... Você tá de terra, irmão. É, real. 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 É, dá uma chance pros caras, né, gente? Real. Você deu várias. Os caras têm MP9, famas e coach. Todas. Então o HS mata. Aí, ó. É, tipo agora. Poderia ter saído vivo, né? Tipo agora. Que grande exemplo, não é mesmo, meu mano? Aí, é a única de mão que eu sei fazer. Vai ser só essa. E eu vi no YouTube, tipo, cinco minutos antes de começar a... Cinco segundos, não. Tipo, uns 15 segundos antes. Exclamação app, né? No chat, né, clã? Tá precisando. Você sabia que o José ia ter um app de celular com granadas, cara? Tô fazendo saber, não. Deveria saber. Esclamação app no chat agora. Opa! Tomando. Tá de arma na mão. Beleza. Aí você moscou. Você pensou um bagulho, mas levou 10 segundos pra executar. Esse mogo já tinha acabado. Falta pensar. Tá. Pensei demais aqui, né? Queria ter morrido. O cara do A, do meio, tá ganhando o A, então... Pessoal. Aqui fechou. Boa. Esse smoke ajuda mais do que atrapalha. Pessoal. O cara te deu a possibilidade de encurtar. Burrão. É, deixa pra eu jogar. Você joga de W? Jogo, jogo. Não com frequência, mas eu tenho uma boa W. Quer dizer, não sei. Parece que eu tava fazendo a segunda, né? Sim, sim. Vamos ver se eu vou acertar tiro. Aí eu tenho uma boa W. Tá. Beleza. Opa, spray bom. Tá, tá em cima. Mas o smoke foi pra beitado. Deu pra gente ler já. O cara foi ligeiro demais aí, né? Eles mandaram bem. A gente tá brigando muito nesse meio. Nem fudendo. É, vai. Ele demorou muito pra jogar. Telou, telou. Sim. Tá. Puxou a capa pra ganhar mobilidade. Vamos ver como vai usar a mobilidade. Telou. Ah, tô rodado. Puta merda. O cara perdeu C4. E eu falei pra ele não jogar. Falei pra ele parar o round e o cara continuou avançando. Ah, eu te entendo. Acho que você foi juvenil. Imagina aí que eu tava... Eu ia te falar, eu ganhava dele. Se ele continuasse aberto, ainda ganhava. É óbvio. Mas ele disse que você foi juvenil. É que o cara, tipo, ele não... Ele não comunicou exatamente pra mim o que aconteceu. Tipo, ele tinha um tempo pra ver na tela dele. Aí ele não falou nada. Ele só morreu. E aí, tipo, desde que eu peguei a AK, quando eu fui matar o cara nas costas, eu falei pra ele, tá parado, só. Você não tá freando o boneco pra tirar, velho? É o meta do Valorant. My bad. Que que é? O meta do Valorant. Você tá de sacanagem com a minha cara. Morreu merecido agora. Fala isso de novo pra você ver. Eu tinha quieto. Você tá de sacanagem. Olha as coisas que eu tenho que ouvir nessa live. Tá. Provenção, mano. Você não tem bomba. Você tem que ser o primeiro a abrir, velho. Pessoal, faço isso. Acho que eu beitei, meu amigo. O pior é que você fala ainda, né? Não, não. O cara acabou de morrer. Você leva dois segundos pra tirar o cara. Pô, você tá do lado dele, ó. Abre e rasga. Ó, um. Dois. Pô, você tá streifando o cara ainda. Abre e troca tiro, porra. O cara tá no respiro da arma dele, velho. O cara não se eu não quero falar, né? Aí, ó. Olha a diferença da trade, ó. É, aqui foi instantâneo, né? O parceiro nem tinha morrido, você já tava trocando tiro por ele, tá ligado? Agora que vai ser triste. A gente vai perder sempre. É muito básico. Você tentou brigar muito com esse cara no meio ali, velho. Eu não queria deixar essa info pra eles, mas pra gente jogar pra fora. A melhor forma de botar o info é tirar com o Molotov e tudo mais. Aqui acabou, né? Vamos, Dario. Vamos às considerações. Gostei do Rocks que ele não fica dando desculpa pros erros. A gente teve um recente também. O Mateu também. O Mateu, ele pedia desculpa pelos erros. Ele não é que ele dava desculpa. Ele pedia desculpa. Ele falou desculpa, Dario. E outra. O cara tá pegando análise pra melhorar, pô. Se ele não reconhecer o próprio erro, tá de sacanagem, né? Ó, te passar algumas ideias, mano. Legal, dá smokezinha lá. Você pode fazer do jeito que você curte, né? Do pixel até aí, zero treta. Quando você quer fazer abertura no meio, tem uma forma de você fazer, ó. Tá vendo que tem uma florzinha mais clara aqui? Para no meio. Aí você vai agachar. Você tá vendo aqui, ó. Aqui você joga do lado agachado de entrou. Ela vai estar lá na direita. E aqui, no mesmo pixel, aí você levanta. Você vai fechar aqui, ó. Tá vendo os dois? Deixa tipo um espaço aí pra mira. Coloca a sua mira mais ou menos aqui. Quando você chega embaixo, você solta. Você pode fazer isso no óculos correndo, ó. Ah, entendi. Isso que eu precisava aprender. Se você fizer correndo, ela cai do mesmo jeito, tá ligado? Só ela cai um pouquinho mais fundo, ó. Aí você só fecha aqui bonitinho. Ela cai com um pouquinho mais de força, ó. Ah, entendi. Aí tirou, é mais fácil. Daqui, se você quiser pegar pixel parado, só parar aqui e mirar aqui no meio do gravetinho. Ela taca no smoke lá na frente também. Então tem alguma forma de você resmocar. Isso aí é o mais tranquilo. Alguns pontos que a gente percebe, mano. O DCTC teve uma postura muito repetitiva. É normal. O zero treta, tipo, você não conhece muito o mapa. A modalidade que você pode fazer é essa aqui, que a galera do Pro tá fazendo. Isso aqui a gente pegou resgate também. Que é essa mola aqui, ó. Ela cai não muito fundo e não muito curta. Tá ligado? Essa eu não sabia não. Então faz curta. Agora tá sabendo. Travou, mirou aqui, GG. Sucesso. Quando você quer fazer uma variação, você pode colocar a molotov aqui, ó. E começar com a gaia aqui. Tá ligado? No meio do caminho. A molotov, no caso, que eu errei. Olhe. Ela cai pra isolada escura? É. E aí você pode sair com a gaia fazendo a gaia de pôr aqui. Correndão pra pegar a galera já na pegada. Ou você pode fazer a gaia rampa. Dou morei de rampa mesmo, já. Mirar um pouco mais em cima pra ela cair mais aqui na boca e tal. É. E tem uma outra parada que é, mano. Você pode vir aqui, molar e você não ser o cara. E vai brigar com o escudo, tá ligado? Você pode vir aqui e pede uma flash do time. Ou você simplesmente escuta e tal. Mano, ah. Vi que o cara deu pé a espada. Sei lá, pegar a info no pezinho e ver o cara tá no pé. Vou fazer a gaia nele. Da hora demais, tá ligado? Zero treta. Esse é o principal ponto. Então, tipo, sempre tenta trazer algumas ideias, assim, de... Real, assim, de recomeçar o game. E... E óbvio, né, mano? Você tenta avaliar um pouco mais o jogo. A entrada de ficar muito na frente. Às vezes vale a pena você ficar pra cá e tal. Tipo, não é ruim ficar na frente. É uma opção, tá ligado? Alguns jogadores fazem isso. Tomando cuidado pra não ficar exposto pro escuro, óbvio. Né? Tá ligado aqui. E aí você, mano... Tipo, você pode pedir flash na smoke pra vazar, pra frente. Você pode renovar a smoke da frente mesmo. Tipo, mano, você chegou fez curto. E aí você vaza no walk, tá ligado? Tem uma parada que a galera gosta de fazer. Tipo, mano, fazer daqui e voltar, tipo, 100% pra trás. Tá ligado? Tipo, pra cá. É, porque eu... Essa renovação eu tenho medo do cara tá colado ali, entendeu? Colado na smoke dali. Consegue me varar, se pá. É, mas se você sair pra direita, por exemplo, o cara começar a te varar, você sabe que o cara vai varar. Então, quando você for fazer, você vai vindo aqui e tal, vai dar uma recuadinha, né? Chegou no meio do caminho, aí você pode vir e fazer smoke de trás. Na reposição. É isso que eu falei, ó. Beleza. Já agachou bonitinho e tal, aquela na frente. Olhei! É mais alto. Mais alto. É que ela tem que tabelar em cima, ó. Aí você pode renovar sim, de trás. Vai pra você fazer daqui também, tabelando aqui na frente. Tem um ponto alto. Preciso pegar só um ponto alto parado. Tem um ponto alto parado bonitinho. Tá ligado? Tem algumas ideias que você consegue fazer pra diminuir essa ação. O ponto é, você variou muito pouco no jogo de CT. Então, acaba não dando pra ver muita coisa. O meio, seu maior problema era ficar brigando com esse cara sem a molotov certa. E outra coisa, mano. Às vezes vem aqui, bando o cara e busca ele, pô. Tá ligado? Tirei o espaço dele, tô brigando. Esse cara não joga, pô. O cara não jogou. Cheguei a meter nada. Bola ele aqui, ó. Você já tem uma smoke lá na janela normalmente, né? Você tá com a smokezinha na janela normalmente lá. Tem a dupla do meio te ajudando. Fala, mano, vamos lá sem saída aí. Morei milba. Põe a mira. Aí, pô. Vamos brigar com a liga? Vamos. Tá, mano. Bandei. Vamos brigar com a liga de frente. É, faltou eu coordenar meu time um pouco mais, porque eu senti que faltou gente nesse meio. É, mas, assim, é difícil fazer isso, tá ligado? É difícil coordenar time em pug e tal e tá beleza. Mas se você tiver umas playzinha pré-programada do que você quer fazer, porque, tipo assim, você enfrentou muito esse cara do meio. E eu não acho que isso seja um problema, tá ligado? Mas, tipo, quem fez o make do jeito é errado. Eu acho que, pra mim, esse meio dancente é, tipo, a banana da B. Eu acho importante, pelo menos, pegar essa primeira info, tentar tirar uma kill sempre. Total sentido. E é o ponto que você fala da skill-chave. Se o cara joga muito pra frente no meio, ele tem que ser anulado, tá ligado? Exatamente. O mundo da Ancet, ele é TR. Ele possibilita TR. Tanto que o CT, hoje, sai com a smoke aqui, ó. A smoke aqui, mola atrás. Pra não deixar o TR jogar primeiro, tá ligado? Eu já vi também duas moles. Uma na direita e uma na esquerda, né? Porque a terra apaga normalmente. Já vi muito isso também. Às vezes acontece, né? Com o double mole e tal, belezinha. Tem, ó, o bagulho de sair com o HE dentro da smoke também. Os caras fazem muito, tá tabelando o HE aí na boca aqui, pra cair bem na galera. Funciona também. O ponto é, as saídas que você faz pro B, de CT, você precisa variar um pouquinho mais a forma de bombas ou até de abertura de pixels. Do meio, como o TR, é legal. Dá uma variadona, tá ligado? Tipo, chegar, beleza, tenho meus pixels aqui pra fazer os bagulhos, vou dar um desencargo e tal, mas num contexto todo, tipo, bem suave, entendeu? Em relação à semana passada, eu tô um pouco mais consciente na Cente. Eu troquei até o spot que eu jogo, agora eu tô jogando só a Luar. Aí eu fui melhor. Só que eu não separei a Ultra Demo, porque foi, tipo, 16x3, né? Não dá pra ver nada, praticamente. Justo. Aí, mas eu já troquei o spot, não tô jogando tanto na B, na A eu tô buscando variar mais e tô mais consciente de terra também. E falta só treinar a bomba, né? Porque eu não tô sabendo nada. É, mas é questão de abrir um server no off e treinar também, né? Sim, sim. E assim, suas bombas não estão ruins, tá ligado? Tipo, dá pra ver que você tem consciência com elas, você pensa do jeito de fazer elas. Obviamente, não vai ficar todas perfeitas. Mas o ponto principal com bomba é tomar cuidado pra não abrir de granada na mão, você tentar mais aos timings, tá ligado? Ter mais atenção no jogo, porra. Tipo, é basicamente isso. O seu game é que, tipo assim, falta um pouco de atenção e carinho em algumas paradas. Que, porra, super normal, é fácil de corrigir isso, tá ligado? Não é um problema. O ponto principal é a forma como você vai lidar com isso, mano. Tipo, por exemplo, porra, você veio aqui, tomou tiro, fechou, abriu, trocou tiro, veio até a frente, limpou. Aí você veio aqui e fez aqui diretão, tipo, no seco. Deu um strafezinho de arma na mão aqui pra ver se tem alguém. Tá, mano, beleza, vou molotovar lá dentro, tá ligado? Tipo, você não fez isso. Então, esse é o tipo de capricho que eu falo que às vezes faz diferença. Um strafezinho a mais, mano, não vai matar, tá ligado? Pra garantir, né? É. O strafe é o fundamento mais importante do jogo. É o que eu sempre falo, é tipo o passe do futebol, tá ligado? Com a diferença que o passe aí, né, normalmente fica... A gente vê jogador errando aí três metros. Alô, meu Santos! Então, tipo assim, procure essa dinâmica de melhorar esses fundamentos básicos, mano. A mira, tipo, dá pra ver que tá funcionando os treinos que você tá fazendo. Dá pra, tipo assim, obviamente sempre é bom pra melhorar. A sua primeira bala, ela precisa ser sempre na cabeça ou tentar maximizar ao máximo isso, tá ligado? Maximizar ao máximo é foda, né? É maximizar o quanto você conseguir no caso. Pra deixar, tipo assim, a mira, ela tem que ser firme, tá ligado? E você tem um bom posicionamento de mira, mas ela não é firme, ela dá umas dançadas às vezes, às vezes ela vem pra baixo, tá ligado? Tipo, você não tá 100% do tempo atento. E isso pode ser um problema também, principalmente no level 19 aí, que você vai pegar uns caras que gostam de trocar um tiro na raquete de proda, amigo. Eu acho que isso é duas coisas, tipo, a posição que eu fico na cadeira, tipo, eu não sei se o meu... Tipo, eu não fico confortável, tipo, 100% confortável. Meu braço fica meio, tipo... Torto. É, meio curto, sei lá. Não encaixa legal no mouse. E também pela sense, que é muito alta. Então, às vezes o cara faz um ajuste muito pequeno, mas ela corre um pouco mais. Só que eu não consigo abaixar minha sense, porque eu sinto que eu reajo melhor quando o cara tá... Quando eu tô de lado ou de costa, quando a sense tá alta. Justo. E de certa forma tá dando certo, então é... Cara, não precisa fazer nenhuma mudança severa de config se não tem real necessidade, tá ligado? A sensibilidade a gente ajusta quando ela tá ruim, quando tá desconfortável. Se ela não tá desconfortável, não tem muito problema. Eu acho que isso é mais questão de treino mesmo. Então, é repetição. Se você achou que ela tá confortável pra três coisas e uma não tá, treina essa uma, porra. Beleza. É o bagulho que eu sempre falo, que a sensibilidade é estritamente pessoal. Então, tipo assim, a gente busca o conforto. O que seria o ideal pro conforto? Ter um 180 graus bem confortável. Que é pegar o mouse e virar ele pra, tipo, fazer esse movimento aqui de forma confortável. Tá ligado? Sem precisar fazer grandes, tipo, esforço, tipo, saca? É, não. Eu consigo virar tronco. Dá... Quando eu faço aquele testezinho do mousepad, dá duas voltas, pô. Caralho, duas voltas? O bagulho inteiro? Eu uso 1.98 de Sense e 800 de DP. Apesar que o meu não tá muito diferente não, velho. Ah, não. Cara, eu acho muito bom pra reagir. Eu acho que é 540, mais ou menos. Tem muita kill que eu pego de graça, porque o cara acha que eu vou morrer de costa e ele toma uma só. Justo demais, é. Justo demais. É o que eu falei, mano. Acho que a sua ele é muito mais fundamento básico, mesmo de abertura de pixel. Estreifar mais. Parece que, tipo, o safe também é uma deficiência sua e eu acho que ele vai te ajudar muito. Questão de trocar tiro. Da forma como você tá fazendo, buscando ser safe, já é legal. Tomar muito cuidado pra não se expor pra mais de um lado ao mesmo tempo. Entra server off e treina, pô. Tô parado em tal pixel aqui. Eu sei que tem, pô, três tijolos na minha frente. Eu sei que eu tô exposto. Vou pegar um pouquinho pra esquerda. Eu já sei que eu não tô, saca? Tipo, vai treinando isso. E ser adaptando. Por quê? Isso aqui você pode fazer durante o seu treino de bomba, pô. Você vai fazer o treino de bomba? Vou pegar aqui o pixel. Vou abrir e tal, ó. Pô, já deu um estreifizão. E, ó, vai que eu tô exposto? Tô. Então, eu já sei que eu tenho que voltar mais. E assim vai. Vai melhorando bastante, Aline. Fechou, pô. Consegui te ajudar, meu rei? Deu, deu bastante, pô. Principalmente no suficiente, né? Que é um mapa que eu não tenho tanta prática, mas tá caindo bastante. É isso. Tá, tá mesmo. A gente voltou até ver dentro. Tamo junto demais, viu, rei? Fechou, valeu. Obrigado pela sua conta aí. Pra cima. Curtiram, clã?